Enigma do Oriente E vamos descobrir se ele ou ela é a pessoa certa Ou se vem uma pessoa nova para os seus caminhos, tá bom? Opção 1 é o diamante verde Opção 2 é o diamante rosa A opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram um relacionamento sério com essa pessoa Já moraram juntos Ou já foram casados ou casadas Opção 3 e opção 4, diamante amarelo, diamante roxo São para pessoas que você já conhece ou que você está conhecendo, tá? Mas você nunca teve nada sério com essa pessoa Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas De segunda a sábado, tá bom pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais Ele ou ela é a pessoa certa para você? Ou vem uma pessoa nova? Opção 1, diamante verde Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Já morou junto ou ainda mora junto Vamos ver o que que os oráculos te respondem Opção 1, diamante da cor verde Lembrando, é uma tiragem para várias energias Se não combinar com você, faça uma consulta com a sua energia só Ok? Ele ou ela é a pessoa certa para você? Ou vem uma pessoa nova? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 1, diamante da cor verde Mentaliza essa pessoa Traz a energia desse ser humano para cá E vamos descobrir Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Ative o sininho É uma forma de você ajudar o canal Tá pessoal? Ele ou ela é a pessoa certa para você? Canal Enigma do Oriente Deixa eu ajeitar aqui Para vocês conseguirem ver todas as cartinhas Vamos ver o pessoal Pronto, já dá para ver Então pessoal, vamos iniciar a nossa tiragem de hoje Vamos ver se essa pessoa é a pessoa certa para você Ou se vem uma pessoa nova para os seus caminhos Tá bom? Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Bom, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo É uma pessoa que sim, gosta bastante de você Essa pessoa aqui Ela ou ele Está usando a sabedoria Ou vai usar a sabedoria Para tentar sim Equilibrar a situação de vocês Essa pessoa tem um sentimento profundo por você Essa pessoa gosta de você Essa pessoa gosta de você Eu vejo que é uma pessoa que tem dificuldade de se declarar Mesmo você estando juntos É uma pessoa que não fala de sentimentos Mas é uma pessoa que tem sim Tem um sentimento grande por você E essa pessoa E essa pessoa O jeito dela ou dele É realmente ser calado ou calada Tá? Mas tem um sentimento verdadeiro E muita admiração por você Essa pessoa Ela vai Fazer uma reflexão Para poder tomar algum tipo de decisão Essa pessoa sabe que precisa melhorar Tá? Mesmo vocês estando juntos Esse ser humano aqui Sabe que está devendo Sabe que não Te corresponde da maneira que você merece Mas vem um momento favorável aí Onde as coisas vão melhorar para você Você está no caminho certo Para alcançar seu objetivo Que é ter essa pessoa com você novamente Para quem está separado Eu vejo que você vai colher O fruto desse amor ainda Essa pessoa gosta de você Está pensando demais Em tomar algum tipo de decisão Para ter uma reconciliação com você Para trazer felicidade para você E viver com você essa felicidade Essa pessoa está com bastante confiança Que vai ter uma vitória em relação a você Ou seja Ele ou ela acredita Que vem momentos favoráveis para vocês Aí é onde vocês vão sim Retomar uma relação Para quem está separado Para quem está junto Se essa pessoa acredita Que vocês vão Equilibrar a relação de vocês Vai virar um relacionamento Com muito mais segurança Essa pessoa acredita plenamente nisso Acredita que vai vir essa estabilidade Tá bom? Então essa pessoa aqui entende Que mesmo vocês Vivendo da maneira que está agora Haverá um equilíbrio maior Para vocês poderem ficar juntos Ou seja Aqui não é um novo amor Aqui é essa pessoa Que você tem Ou está nos seus caminhos Ela é a pessoa da sua vida Não vai aparecer ninguém Porque você não consegue Tirar esse ser humano Da sua mente Então ele sim Ou ela É a pessoa certa para você Não é uma nova pessoa Que vai aparecer Você já conhece A pessoa que vai te dar felicidade E é esse ser humano aí Que nós estamos falando Que você trouxe Para a mesa de jogo É uma pessoa Que o que ele ou ela sente Por você Vem crescendo Realmente Essa pessoa Vem descobrindo A sua importância E vejo Que vai evoluir Essa situação de vocês Eu vejo Comunicação favorável Eu vejo Melhora na comunicação Entre vocês Para quem está Sem comunicação Essa pessoa Vai se comunicar De uma forma Que vai te trazer Alegrias Essa pessoa Vai demonstrar Por você Uma vontade E mais interesse De estar com você Para quem está Afastado Essa pessoa Vai acabar Vai acabar sim Com esse afastamento Porque essa pessoa Entende Que você É o melhor caminho Para ele Ou para ela Então o que eu posso Te dizer Que vem o momento Que essa pessoa Está tomando Força Coragem Para tomar Iniciativa Seja você Estando junto Ou separado Essa pessoa Vai ter uma Melhora E vai equilibrar As coisas Vai demonstrar Paixão Vai demonstrar Desejo E vejo Que vai te surpreender De uma certa forma Por quê? Porque essa pessoa Entende hoje Que você É o melhor caminho Para ele Ou para ela Essa pessoa Vem te dando Valor Essa pessoa Agora volta Te dando valor Para quem está Separado E a tendência É que o relacionamento De vocês Entrem no período Favorável Agora Eu vejo Total oportunidade De vocês Conseguirem Equilibrar as coisas Essa pessoa No momento Se encontra Só Se encontra Meditando Ou pensando Na vida Se a pessoa Está se sentindo Bem sozinha Ou bem sozinha Por isso Vem esse objetivo De querer Reconstruir A vida Ao seu lado Para quem Sabe Que essa pessoa Para quem não Está com essa pessoa Essa pessoa Ela quer reconstruir A vida dele Ou dela E volta Acreditando Que você É o melhor caminho Para que ela Possa Reconstruir A vida dela Ou dele Essa pessoa Volta diferente Volta evitando As brigas Volta evitando As discussões Porque Acredita Que sim Vocês Podem E devem Dar a volta Por cima De qualquer obstáculo Para quem sabe Que essa pessoa Está com alguém Essa pessoa Vai se separar Essa pessoa Volta para a sua vida Para quem Está com essa pessoa Para quem Está junto Com essa pessoa Essa pessoa Não vai se divorciar Ou se separar De você Vejam aqui Essa pessoa Lutando Para poder Estar com você Essa pessoa Realmente Demonstrando Que quer Ficar com você Tomando Uma decisão Que vai fazer Toda a diferença Para a vida De vocês Essa pessoa Não vai Querer Que vocês Terminem Para quem Está junto Essa pessoa Essa pessoa Vai querer Permanecer Nesse relacionamento Por isso Vai se permitir A mudar Vai se permitir A demonstrar O que sente Sem ter medo De errar Entendeu Se a pessoa Realmente 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 Decidiu Escolher E a decisão Dele ou dela Vai ser Ficar com você Essa pessoa Acordou Para a vida Após você Ter conversado Muitos de vocês Conversaram Pediram Uma decisão Dessa pessoa E agora Essa pessoa Depois de fazer Um autoconhecimento De si Vai usar Sabedoria E vai sim Entrar em comum Acordo com você Para que o relacionamento De vocês Possam durar É uma pessoa Muitas vezes Imatura Mas não é Falta de sentimentos Tá gente Essa pessoa Imatura Mas vai sim Se declarar Vem novidade Essa pessoa Gosta de você E vejo Esse ser humano Querendo Parar de brigar Querendo parar de sofrer Querendo um caminho Trilhar um caminho Ao seu lado Sabe Essa pessoa Realmente Vai te valorizar Porque entende Que Não vale a pena Ficar sozinho Ou sozinha Essa pessoa Que é você Na vida dele ou dela A pessoa sabe Da sua importância Tá Pra quem está casado Você vai entrar Num período De estabilidade Com essa pessoa Que você tem Pra quem está Separado Desse ser humano Logo logo Vem querendo Uma reconstrução De história Com você Vem conversas Vem momentos Aí Onde essa pessoa Vai te surpreender Positivamente E aqui Não sai cartas De demora Tá pessoal Sai cartas De rapidez Também Aqui no diamante Verdinho Essa foi a tiragem Número 1 Tá Do diamante Da cor verde Deixe seu nome Nos comentários Coloque aí O nome das pessoas Que você gosta Coloque os seus pedidos Para que amanhã Ansan Abençoe a sua vida Hoje Amanhã E sempre Quem acredita Na Ansan Coloque nos comentários Coloque Eu permito Eu aceito Eu recebo Tudo que o universo Tem pra me dar E veja o milagre Acontecendo Na sua vida Tá bom Pra quem tem fé Não existe Problema Não existe obstáculo Não existe Nada Impossível Tá bom pessoal Então coloque No comentário Que você aceita O que o universo Tem pra você Canal Enigma do Oriente Se essa tiragem Não combinou com você Assista a outras opções Tá Ou participe Da nossa promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso whatsapp É o 2198 655 6776 Está na tela do vídeo A resposta é dada Todos os dias De nove horas Cinco Às dezenove horas De segunda Sábado Tá bom Coloque nos comentários Aí o que você Tá achando Dessa tiragem Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área Amorosa Tá pessoal Quero mandar alô Pra todo mundo Que está vendo Esse vídeo Nesse certo momento Pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Paraná Goiás Pessoal da Bahia Ceará Amazônia Florianópolis Pessoal de Santa Catarina Mato Grosso Cuiabá Pessoal da Espanha Holanda México Portugal Venezuela Argentina Alemanha Gratidão 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 Bom Vamos ver Tá Se ele ou ela É a pessoa Da sua vida De verdade É a pessoinha Que vai ficar com você É a pessoa certa Pra sua vida Ou se vem Uma outra pessoa O que que você acha Essa pessoa É a pessoa certa Ou vem Uma outra pessoa É a pessoa Da sua vida Vamos ver Né pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Traz a sua energia Pra cá E vamos ver Lembrando que você pode Ver mais de um montinho Tá Você pode Sim escolher Mais de um montinho Não tem importância Um montinho Muitas vezes Cumprimenta o outro Lembrando que Essa opção aqui A número 2 Também são pra pessoas Que Já tiveram Relacionamento sério Com essa pessoa Tá Isso aqui é pra quem Já morou junto Ou ainda mora junto Canal Enigma do Oriente Vamos Da início A nossa tiragem Número 2 O Diamante da Cor Rosa Pra você que escolheu O Diamante da Cor Rosa Iniciamos da seguinte maneira Se ele ou ela É a pessoa certa Da sua vida É a pessoa que Vem pra ficar Ou se vem Uma nova pessoa O que eu posso Te dizer É o seguinte Pessoal Essa pessoa Tem muito medo De te perder Primeiro eu vou falar Pra quem está Juntos Tá Essa pessoa Tem muito medo De te perder Tá Essa pessoa Ela sabe Que tem que escolher Uma direção E por isso Ela Ou ele Fica evitando Tomar certas decisões Mas é uma pessoa Que entende Que você é uma pessoa Muito importante Na vida dele Ou na vida dela E a pessoa Se acomodou Entendeu Essa pessoa Se acomodou Está passando Por algum tipo De problema Que não tenha te contado Tá Essa pessoa Tá sentindo Que tá carregando O mundo nas costas Essa pessoa Não está bem Essa pessoa Que não tá te contando Alguma coisa séria Que tá acontecendo Esse ser humano Não entende Que precisa mudar Pra poder conseguir Continuar com você Não é falta De sentimento Essa pessoa Também gosta De você Só que Aqui Pelo jeito Vocês não Conversam tudo Vocês não Tem coisas Ocultas Entre vocês Tá Essa pessoa Aqui Ela vai usar A sabedoria Ela ou ele Né pessoal E pra se mover Com segurança Vai realmente Sair desse isolamento Que está E vai ter Uma conversa Com você Aonde vai querer Falar Realmente Tudo que tem Pra falar Para que vocês Não cheguem A terminar Tá gente Porque muita Muita gente Que tá morando Junto aqui Pensa em separação Pensa em Acabar com essa história E trazer uma mudança Pra vida Essa pessoa Aqui Pra quem está junto De novo Tô falando Essa pessoa Essa pessoa Que pretende Tentar recuperar O relacionamento De vocês Essa pessoa Vai se esforçar Para que não Chegue o final Entendeu Essa pessoa Que entende Que vocês Podem tentar Mais uma vez Porque existe Amor Existe vontade De ambas as partes Pelo que sai aqui Tem atração Vocês combinam Muito bem E movido Por esse desejo Por essa vontade Por essa atração Por esse amor Que essa pessoa Tem por você Essa pessoa Vai se permitir Mudar Porque tá vendo Que se continuar Da maneira que está Essa pessoa Vai te perder Então esse ser humano Entende que o momento É de mudança Tá O momento É Dele ou dela Demonstrar sentimento Demonstrar amor Para poder Conseguir sim Os objetivos E fazendo Essa mudança Essa pessoa Vai te reconquistar Com muita facilidade Tá Vem a estabilidade E a superação Do problema Da dificuldade Que vocês Podem estar passando Muitos de vocês Terão uma transformação Dessa pessoa Na área amorosa E essa pessoa Vai sim Te valorizar Eu vejo Uma terceira pessoa Conversando Com esse ser humano E dando conselho Para ele Ou para ela E esses conselhos Vão trazer alegria Para o relacionamento De vocês É uma pessoa Que te ama Tem desejo Demais Por você E vejo Essa pessoa Com muito apego A você E com medo De perder O que conquistou O seu lado Por isso Essa pessoa Vai se permitir A mudar Para tentar salvar O relacionamento De vocês Existe amor Existe arrependimento Por alguma coisa Que possa ter feito Essa pessoa Tem muito apego A você Tem muito ciúmes E tem muito amor É tudo comum Muito excesso Entendeu Por isso que Muitas das vezes Essa pessoa erra Porque Pelo fato De ela sentir Muito excesso Nos sentimentos Essa pessoa Acaba extrapolando Entendeu Mas eu vejo Um período de melhora Para vocês Que estão juntos O lado espiritual Está ouvindo As suas orações Está ouvindo As suas rezas E está ajudando Você A não perder O seu relacionamento Está bom Para quem Está separado Mas já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Se a pessoa Está triste Longe de você Está se sentindo Sozinho Ou sozinha Está abandonado E sente Muito a sua falta Se a pessoa Está carregando O mundo Nas costas Não está Nada bem Está passando Por um período De solidão De reflexão Se você Sabe Que essa pessoa Tem alguém Ou acha Que ela tem alguém Se a pessoa Está sozinha Ou está terminando Uma relação Aonde Vai vir até você Demonstrando sentimentos Demonstrando desejos Demonstrando que quer Ficar com você Aonde você vai obter O seu sucesso Felicidade Vitórias Essa pessoa vai Demonstrar apego Por você Porque muitos De vocês Estão fazendo rezas Trabalhos espirituais Estão realmente Mexendo Com a energia Dessa pessoa E você Vai obter Um resultado Logo logo Então para Comemorar Esse resultado Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like O seu like É muito importante Para que o YouTube Entenda que você Está gostando Dos nossos vídeos Coloque o seu nome Para minha mãe E a sã Peça com fé Peça não Coloque aí Agradeça A mãe e a sã Coloque os seus pedidos A mãe e a sã Da seguinte forma Eu recebo Eu aceito Tudo que o universo A minha mãe e a sã Tem para me dar Eu permito Tá Que a mãe e a sã Me dê Eu aceito Eu recebo Faz dessa forma Que dá certo Quando você Coloca A vibração Da falta Ah, eu quero Eu quero Quando você quer Você não tem nada Você tem que vibrar A energia Que você já tem O que você deseja Essa É a lei do universo É a lei da atração Tá bom? Essa foi a opção Número dois Do diamante e rosa Tá, pessoal? Se você É Não gostou Ou não combinou Com você Participe da nossa Promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp É o 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espirituais Principalmente Na área amorosa E na nossa promoção De cinco perguntas São cinco perguntas Que são respondidas No mesmo dia De nove horas Às dezenove horas De segunda a sábado Tá bom? Diamante da cor amarela Vamos ver aqui Pra quem é solteiro Ou solteira Estava conhecendo alguém E você quer saber Se essa pessoa É a pessoa certa É a pessoa que vocês vão ficar Ou vem uma nova pessoa Ou vem um novo amor Vamos ver, pessoal Será que ele ou ela É a pessoa certa já Ou não? Vem um novo amor Vem uma nova pessoa Diamante amarelo Opção número três Deixe o seu like Se inscreva no canal E vamos ver agora Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva É o canal que mais cresce É o canal que mais cresce, pessoal Diamante amarelo Vamos ver, gente Será que essa pessoa Que você está conhecendo É a pessoa certa? Será que vocês vão ficar juntos? Vamos ver Vamos descobrir aqui agora Canal Enigma do Oriente Opção número três O diamante da cor amarela Bom, pessoal Para você que escolheu aqui O montinho número três Você que está solteira Solteiro Essa é a pessoa certa Para você? É a pessoa que veio para ficar? Vocês vão ficar juntos? Eu posso te falar o seguinte Essa pessoa é uma pessoa racional Uma pessoa mais madura que você Essa pessoa, sim Já gosta de você Está gostando de você E essa pessoa Ela vai te dar uma certa segurança E estabilidade, sim No relacionamento Essa pessoa Ou ela terminou alguma coisa agora Ou está para terminar Mas, na verdade O que eu posso te dizer É que essa pessoa quer, sim Iniciar uma história com você Essa pessoa quer um perigo novo Na vida dele ou dela Essa pessoa aqui Tem muito amor para dar Essa pessoa quer renovar A vida dele ou dela E ao te conhecer Isso serve para quem já é amigo Ou para quem está conhecendo Você, sim, está encantando Esse ser humano Essa pessoa Está gostando de te conhecer E já faz algum tipo de plano, tá? Essa pessoa gosta da sua atenção Gosta da forma que você se dedica E gosta da forma que você trata O tratamento é muito importante, né, gente? E essa pessoa aqui gosta da forma Que você vem tratando ele ou ela E da forma que você dá atenção Dos planos que você faz Isso aí faz com que essa pessoa Se envolva ainda mais com você Essa pessoa está tomando força Coragem Para poder tomar iniciativa E assumir alguma coisa com você Essa pessoa já pensa Existe aqui a energia do desejo sexual Existe aqui a energia Da admiração Energia do amor Da paixão também, tá? Essa pessoa é encantada É encantada com você E, sim, faz planos De levar essa história para frente, tá? Não quer, sim, assumir um compromisso de cara Para não te assustar Mas a pessoa já vê com bons olhos, sim A chance de vocês terem um relacionamento, entendeu? Essa pessoa aqui hoje Já está Como eu posso te dizer Já está querendo isso, né? Essa pessoa só vai se mover com segurança Só vai demonstrar isso Quando tiver total certeza Que você não vai dar um não Ou que você não vai realmente Que ele não vai te assustar, né? Essa pessoa vai se mover com segurança Por isso que, às vezes, desaparece do nada Muitas vezes, essa pessoa Te dá atenção Fala com você E depois desaparece Por quê? É o medo de desagradar É o medo de De não saber como agir E com isso te assustar Então, essa pessoa Ela age com bastante cautela Não é falta de interesse, tá? Essa pessoa tem, sim, outras opções, tá? Essa pessoa tem outras opções Para quem sabe que essa pessoa tem alguém Como eu falei Ela vai terminar esse relacionamento, tá? Essa pessoa quer envolvimento com você, sim Amoroso Mas tem sentimentos E sabe que vai ter que fazer algum tipo de escolha Para poder estar com você Escolha não necessariamente, tá? De uma outra pessoa Pode ser de uma Da onde vai morar De uma viagem Adapte a sua situação, tá? Mas, sim Essa pessoa vai ter que escolher uma direção Para ficar com você E o mais legal Que é que sai que essa pessoa vai fazer essa escolha Aqui mostra essa pessoa fazendo essa escolha Por desejo Por vontade de renovar a vida dele ou dela Muitos de vocês vão receber um convite Para fazer uma viagem Ou até mesmo essa pessoa Vai fazer uma viagem para te ver, tá? Vocês combinam perfeitamente E a tendência é que vocês possam, sim Virar um casal E o jogo termina falando para vocês, tá? Com a carta seis de paus Que vocês vão ter, sim Uma vitória com essa pessoa Vão ter triunfo Tá? O caminho está no caminho certo Vocês dois E a tendência é que venha notícia favorável Para vocês Ou seja, essa pessoinha É a pessoa certa para você Tá? Tem tudo para vocês vivenciarem Um lado romântico Um lado amoroso De uma forma bem legal Entendeu? Aqui não vem uma nova pessoa Essa pessoa aqui É a pessoinha que você estava esperando Uma pessoinha que vai Te fazer feliz Que vai trazer para a sua vida Movimentação Favorável na área amorosa Muitos de vocês já conhecem Essa pessoa Já tem uma amizade Mas nunca tiveram nada sério E outras pessoas estão conhecendo Esse ser humano agora E vai valer muito a pena Tá bom? Se você gostou Coloque nos comentários aí Deixe o seu like Ative o sininho, gente É muito importante Se inscreva no canal É de graça Não paga nada E você tem a vantagem De sempre ser notificado Quando o vídeo novo estiver no ar Coloque os seus pedidos aí Para amanhã Coloque eu aceito Eu permita Eu recebo Tudo que o universo tem para me dar E você verá As coisas acontecendo na sua vida De uma forma maravilhosa Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Esse foi A tiragem número 3 Tá? O diamante amarelo Se não combinou com a sua realidade Você que é solteiro ou solteira Você também pode assistir A opção número 4 Tá, pessoal? Vamos ver agora A opção número 4 aqui Se essa pessoa Que você está conhecendo É a pessoa certa Se essa pessoa Que você já conhece É a pessoa certa É a pessoa em linha legal Vocês vão ficar juntos Ou se vem uma nova pessoa aí Tá bom? Diamante da cor roxa Participe da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Somos do canal Enigma do Oriente Gratidão, gratidão, gratidão Promoção das tiragens completas Tá? 200 reais esse mês Hein, pessoal? É, vocês pediram A tiragem completa Abaixou também Diamante da cor verde, pessoal Ele ou ela É a pessoa certa Pra sua vida? Ou vem uma nova pessoa? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mentaliza essa pessoa aí Lembrando que é pra quem Nunca teve nada É pra quem Está solteiro Ou solteira Tá, pessoal? Está conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa E agora Vocês estão prestes A ter alguma coisa aí E você quer saber Se essa pessoinha É a pessoinha Da sua vida E eu vou te falar, né? Vamos lá? Pessoal Iniciamos aqui Com uma carta Carta 3 de espadas A carta 3 de espadas Fala pra gente Que essa pessoa Passou por algum tipo De constrangimento Algum tipo de tristeza Tá? Ou até mesmo De uma traição E por isso Essa pessoa É um pouco Devagar mesmo Tá? Essa pessoa aqui Hoje precisa De uma mudança Enorme na vida Dele ou dela Tá? E essa pessoa Entende que você Pode ser a pessoa Que vai trazer O amor Que vai trazer A felicidade Pra vida dela Essa pessoa aqui Entende que você Pode tirar a tristeza Do coração dele Ou dela E vai se entregar A você sim Essa pessoa Vem em você O renascimento Vem em você A oportunidade Para resolver A vida amorosa Dele ou dela Essa pessoa Está triste Ou estava triste Até você ter chegado Essa pessoa aqui Acabou de se separar De alguém Foi decepcionado Ou decepcionada E precisa Imediatamente Reiniciar A vida amorosa Assim como essa pessoa Quer Porque Esse ser humano Não gosta Da solidão E vem você Com bons olhos Para ter Um início De um relacionamento Seria Ou será Um relacionamento Com muito Mas muita Prosperidade amorosa Essa pessoa Vai encontrar A cura Dele ou dela Ao seu lado E vai se envolver Com você Sem pensar Duas vezes Por que? Porque essa pessoa É uma pessoa honesta É um amor Verdadeiro É uma vontade Verdadeira De estar com você Essa pessoa aqui Vê você com bons olhos E pensa assim Em se entregar Pensa em viver Esse relacionamento Aí com você Claro que essa pessoa Também não vai chegar De uma hora para outra E vai assumir O relacionamento Essa pessoa Vai agir Com cuidado Porque essa pessoa Acabou de passar Por determinadas Tristezas Mas vem você O caminho Correto Para poder Resolver A vida amorosa Essa pessoa Te esconde Alguma coisa Assim Ela te oculta Algumas coisas Até medo Até medo Até mesmo Por medo Para não te assustar Entendeu? Essa pessoa É uma pessoa Insegura E o lado E o lado emocional Está abalado Mas realmente Essa pessoa Não tem ninguém Na vida dele Ou dela E vejo Que É questão de tempo Para vocês Assumirem Esse relacionamento Aos poucos Você vai ter E vai sim Vai fazer você entender Que você Encontrar O amor Na sua vida É uma pessoa Que vem Com compreensão E o destino Vai ajudar Vocês Ficarem juntos Aqui sai sorte Para esse relacionamento A tendência É que vire amor Essa paixão Vai sim Para outros níveis Vocês vão ficar juntos Vem uma felicidade Ampla Para vocês É uma pessoa Boa Bom caráter E sim Aos poucos Você vai se entregar Para esse grande amor Que está chegando Na sua vida Que tiragem linda Né pessoal Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faz uma consulta Particular Tá bom O whatsapp Está aí na tela Do vídeo Eu sou Igor Silva Se inscreva no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Até amanhã Gratidão Gratidão Gratidão